Entre os dias 10 e 12 de setembro acontecerá no auditório do CFCH na Praia Vermelha, em terceira sessão, o evento de propaganda e marketing realizado pelos alunos de graduação da Escola de Comunicação da FRJ sob supervisão da professora Mônica Machado. Em sua 14ª edição, o evento tratará do tema publicidade e criatividade, abordando três eixos temáticos, ativação de marcas no meio digital, em conteúdo audiovisual e eventos. Nós estamos aqui com o Roberto Cassano, que é diretor de planejamento da Agência Afroga, para falar um pouquinho sobre o social média. Bom, Roberto, como você pode definir o papel do profissional de medidas digitais na construção e ativação de uma marca? O profissional de medidas digitais vai ter uma abrangência muito ampla. Desde a inteligência antes de você definir o planejamento, ou seja, você consegue usar a medida digital para pesquisa, para conhecer melhor o consumidor, o público, as percepções, os valores e a partir daí construir um planejamento. Daí você segue toda a cadeia de comunicação pela ótica do digital incorporado a tudo do marketing, ou seja, marketing de ponto de venda, marketing de comunicação. Então, o profissional, na verdade, ele não é um cara único. Ele tem vários profissionais aí dentro das estratégias que vão pegar desde a pesquisa até depois a parte do pós-venda, e depois, e a pesquisa, e o monitoramento, e o serviço, e o atendimento. E agora eu queria saber se você pode resumir um pouquinho dessa evolução que o senhor falou na palestra do social média para o social business. Quando em 2008, se começou a falar de redes sociais como ferramenta de marketing, era basicamente o desafio, a corrida era estar presente e tentar produzir o próximo viral, ou ter mais fãs, mais seguidores, mais membros da comunidade, ou o que for, mais curtidas. E isso vem evoluindo de uma forma que você deixa de ser um mundo separado da internet para cada vez mais incorporar a internet nos negócios. Ou seja, você começa cada vez mais a pensar em como fechar esse ciclo. Como eu posso se envolver, engajar, atender, tratar o consumidor para que ele seja um melhor consumidor, atrair mais consumidores, recrutar mais talentos. Ou seja, a mudança que houve é o amadurecimento, ou seja, cada vez mais se virou, deixou de ser um hobby, ou uma questão de moda, para ser de fato parte do negócio. Muito obrigada pela entrevista. Ivete Silva para o TJFJ. Obrigada. Obrigado.